Todos os dias Vou dar sinal em ti que me faça rir Eu espero e nunca mais vem Vou tirando fotocópias E vou pensando em ti Vou adivinhando todos os desejos e todos os beijos Que temos para trocar De tanto querer, de tanto gostar, de tanto te amar Eu não te quero perder Ai se ele cai Vai-se partir Meu coração Vai-se partir Todos os dias que tenho Todas as noites de abraço